Boa noite, Lil. Fazer uma retrospectiva desse jogo? Foi um bom jogo, né? Muito bem tratado aqui pela diretoria do competente. Nós estamos saindo daqui muito contente. Não só simplesmente pelo jogo, como pela forma que nós estamos tratados. De uma forma muito gentil, muito profissional, um time muito bem organizado. E com relação ao jogo nós ficamos muito felizes. Foi uma mistura de bom nível, né? Sim. Foi importante a gente ter saído perdendo até para sentir o estado emocional da equipe, né? Nesse sentido eu fiquei muito contente que o time manteve uma tranquilidade. Se tomar um gol com um minuto de jogo, um time bem organizado, taticamente, um time que está jogado, um time que praticamente com dez, doze partidas valendo pontos já jogando e alguns amistosos, eu senti que nós ia ter alguma dificuldade. Mas depois a equipe melhorou, foi crescendo durante o jogo. Eu acho que para nós esse amistoso foi muito válido. Que bom. Bom, o elenco aguentou com chuva, um fator adverso também, né? É, tem essa situação também que foi criada, mas foi importante também. Qualquer dificuldade que é criada nesse momento é importante. O campo pesa um pouco mais, né? O nosso time está com um ritmo de trabalho muito forte. Tudo isso tem que levar em consideração, mas mesmo assim houve uma superação. Eu acho que nós estamos no caminho, agora é só organizar algumas coisas que estão faltando para a gente começar o campeonato de uma forma positiva. E bom também que quem você trouxe, você deu oportunidade, né? Isso é importante. Nós trouxemos vinte jogadores, todos eles tiveram a vontade de mostrar a sua qualidade, né? Para a gente, contra o Francisco Beltrão, a gente optar por 11 melhores para a gente iniciar bem o campeonato. Aqueles que não vieram hoje, obviamente vai ter uma oportunidade novamente, né? E o campeonato é longo. Não é tanto o cara desanimar porque não veio no jogo. Eu acho que todos eles têm condição de jogar e a gente tem que optar por 11. É assim que funciona. Todo mundo nesse momento tem que estar unido em torno do ACP para que nós possamos, através dessa união, né? De força, de pensamento, que a gente consiga aí colocar o Paraná na primeira divisão de novo. Valeu!